No terreiro de vovó Luzia, no terreiro de vovó Luzia Canta sabia, canta a ciricora com o bao subi Canta sabia, canta a ciricora com o bao subi No terreiro de vovó Luzia, no terreiro de vovó Luzia Dona Xabiá, Dona Sinicora Com Brasso D Tanta sabiá, tanta xilicora cobrasse-se 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 Tanta sabiá, tanta xilicora cobrasse-se